Olá, sou a professora Kátia Mosconi do canal Te Explico Agora, com o tema Histórias da Caroxinha. Você sabe como surgiu o termo História da Caroxinha? Hoje usamos esse termo quando nos referimos a contos de fadas ou a algo que é muito antigo. A palavra Caroxinha é uma herança que recebemos de Portugal. Ela significa besouro e antigamente vocês sabiam que as baratas também eram classificadas como besouro, sendo assim, em Portugal, elas são chamadas de carocha. Antes de usarmos o termo contos de fadas, falávamos contos da Caroxinha. Até hoje, em Portugal, é usado esse termo. Agora, o porquê de ser contos da Caroxinha? No século XVII, em Portugal, criaram a História da Dona Caroxinha. Aqui no Brasil, é conhecida como a História da Dona Baratinha. É aquela barata que acha uma moedinha, coloca uma fita na cabeça e vai procurar por o marido? Não lembrou? Na historinha, tem uma musiquinha que é assim. Quem quer casar com a Dona Baratinha? De fita na cabeça e dinheiro na caixinha? Essa história ficou muito famosa em Portugal e no Brasil. Sendo assim, todos os contos infantis foram intitulados como contos da Caroxinha. Ela foi a primeira história a ser publicada no Brasil. Em 1920, os livros eram publicados na Europa, especialmente em Portugal. Quando chegavam ao Brasil, só as crianças que pertenciam à elite tinham acesso a esses livros. Pedro da Silva Quaresma tinha uma livraria e queria que os livros se popularizassem. Com a ajuda de Alberto Figueiredo Pimentel e outros escritores, fizeram uma coleção de livros com preços mais populares. Os títulos dos livros eram A História da Dona Caroxinha, A História do Arco da Velha, A História da Avózinha, entre outras. Monteiro Lobato retratou a Caroxinha como uma velha baratinha, sempre mal-humorada e encesada. Por que seus personagens fugiam de seus livros? Em Portugal, Dona Caroxinha é uma barata. Já no folclore brasileiro, fizemos umas pequenas mudanças. Ela é uma bondosa velhinha que enche as crianças com alegria, contando belas histórias. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!